Todo mundo tinha apelido Se mija Boca de lobo Mãe até hoje quando espirra se mija Perdeu a pressão do priquito Foi foda É mesmo que cagar uma jaca Menino em 5 quilos Cagar uma rede enrolada Passar 5 quilos que lava uma jaca Uma rede enrolada Mas é Nasce arma no berço Caralho Rede enrolada é boa Nasceu sarada irmão Eu sempre fui gordinho, chamava bola também Sempre foi de jeito Hoje é gordofobia Ah, frescura do caralho